Sabe o que você é? Um verme imundo, filho da puta! Tenha modus! Modus o cacete! Ontem você pensava diferente quando gozava! Saia daqui, senão eu apoio para fora! Passe no caixa, receba seu dinheiro! Enfia o seu dinheiro no rabo! Mali, você não acha que você está correndo muito, não é? Mali! 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 Mali, mais devagar, por favor! Pelo amor de Deus! Mali, por favor, pare! Eu não quero morrer! Mali! 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 Mali, mais devagar, por favor! Para, Mali! Para! Mali! 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 Mali!